Bom dia, pessoal. Vou passar para vocês os destaques dos mercados nesta terça-feira. Bom, as bolsas começaram o dia em queda, com uma queda bastante significativa, em função de um rebaixamento da perspectiva do rating do Japão, que passou de estável para negativo, e também pelo aumento dos conflitos que a gente está tendo na Líbia e nas regiões em torno do Egito. Isso daí está trazendo uma aversão ao risco aos investidores, e as bolsas na Europa caem um pouco mais de 1%, e os futuros nos Estados Unidos caem cerca de 1%. Dentre os dados que a gente vai ter hoje, um já foi divulgado, e aqui no Brasil foi o IPCA 15, uma prévia em da inflação que a gente está tendo no mês de fevereiro. O dado veio um pouco abaixo da mediana das expectativas e foi muito impulsionado pela alta nos preços em função dos reajustes das tarifas escolares. O dado veio positivo e não deve ser um trigger negativo para a bolsa brasileira. Fora isso, a gente tem o indicador de índice de preços do mercado imobiliário americano. A gente deve continuar vendo uma queda nos preços em função de estoques elevados e demanda baixa. E fora isso, tem o índice de confiança do Conference Board, que deve continuar melhorando em função da melhora do crédito e do mercado de trabalho americano. Bom, esses são os principais destaques de hoje. Gostaria de desejar a todos um bom dia e bons negócios. Gostaria de desejar a todos um bom dia e 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 bom dia. E aí